Música Plenário começa a semana com o desafio de concluir votação que muda normas de propriedade no setor aéreo. Medida provisória deixa claro que trabalhador tem que autorizar contribuição sindical. Comissão especial trabalha no texto. E sessão solene lembra os 100 anos de nascimento de João Goulart, o presidente derrubado em 64 e até hoje cercado por polêmicas. A reforma da Previdência foi um dos temas de reunião da Frente Nacional dos Prefeitos nesta segunda-feira em Brasília. Na estimativa do presidente da Frente, Jonas Donizete, a reforma pode gerar para os municípios uma economia de quase 300 bilhões de reais ao longo dos próximos 20 anos. Não é o prefeito de hoje, não é a cidade de hoje. A gente está pensando no futuro, na condição das prefeituras pagarem as aposentadorias. Porque hoje nós já temos muitas prefeituras no Brasil que estão sem condição de pagar as aposentadorias. E se nada for feito, esse número vai aumentar. Lá na cidade de São Paulo, apesar de a gente ter feito a nossa lição de casa, aprovamos a reforma no final do ano passado, esse ano de 2019, o gasto que o município vai ter com a Previdência Municipal somando contribuição patronal e rombo é de 8 bilhões de reais. Enfim, é muito dinheiro para que ele seja mal utilizado, mal gasto e, portanto, a necessidade de a gente ter uma reforma que se adapte a essa nova realidade que o Brasil vive. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da reunião e o encontro dos prefeitos aprovou também uma moção de apoio ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. A gente acredita que ele é uma pessoa muito equilibrada, muito consciente do quanto o país precisa. E ele foi vítima, nas últimas semanas, de comentários que não ajudam em nada. Episódios como esse não ajudam a aprovar a reforma da Previdência. Na Câmara, o líder do PSL, partido do presidente da República, também comentou os impasses em torno da reforma da Previdência. Existe um embate de bastidores inaceitável, então a construção está errada. Talvez eu esteja sendo precipitado, ela aconteça amanhã ou depois, mas eu estou aqui falando para que isso aconteça logo, porque está parado lá na CCJ a reforma da Previdência e o país precisa dela. Bolsonaro foi deputado durante 28 anos, votou sempre contra a reforma da Previdência, denunciou a proposta do Temer como desumanidade. Em nenhum momento durante a campanha eleitoral disse para a população que se eleito faria o que está fazendo. O presidente da República tem falado em cada um assumir sua responsabilidade. O presidente da CCJ é do PSL, ele tem que assumir a responsabilidade dele, escolher relator e botar matéria para votar. O plenário tem esta semana o desafio de terminar a votação da proposta que libera estrangeiros para serem donos de 100% de companhias aéreas brasileiras. O texto principal já foi aprovado semana passada, mas alguns pedidos de mudanças ainda precisam ser analisados. Entre os pontos que podem ser alterados está justamente se estrangeiros devem ou não ter limite de propriedade de companhias aéreas com sede aqui no Brasil. Hoje só podem ter 20% das ações com direito a voto. Essa proposta ainda muda diversas regras do setor turístico, trazendo novos limites de atuação para quem trabalha nesse mercado. Nesta parte do projeto está outro ponto que também deve ser votado separadamente, a redução do número mínimo de quartos adaptados a pessoas com deficiência nos hotéis e pousadas. Passado esse assunto, o plenário pode começar a debater outro projeto também polêmico, o que estabelece uma nova legislação para contratações e compras do setor público. Esse projeto traz três grandes avanços. Ele combate de fato a corrupção, ele dá diretrizes mais claras para combater a corrupção, ele permite ao Estado brasileiro de comprar inovação. Então vai ser permitido para prefeituras, governos de estados e para o governo federal comprar, por exemplo, serviços de startups, comprar questões de inovações super avançadas. O fundamental do projeto é obrigar a que sejam obras seguradas. O segundo ponto é impor ao poder público os procedimentos de licenciamento ambiental. Hoje são as empresas vencedoras que apresentam ao poder público os estudos de impacto ambiental e os relatórios de impacto ambiental. O projeto diz que é o poder público que vai ter que fazer esses estudos, quer dizer, onera o poder público. A pauta oficial do Plenário da Câmara traz ainda projetos como o que aumenta a licença maternidade para casos em que bebês ficam internados depois de nascer e outro que permite o divórcio imediatamente para casos de violência doméstica. Uma comissão mista vai avaliar a medida provisória que proíbe a cobrança da contribuição sindical na folha de pagamento do trabalhador. Pela MP, a cobrança agora só pode ser feita por meio de boleto bancário e depois de autorização expressa do empregado. A medida também prevê que qualquer outra taxa só pode ser exigida de quem for efetivamente filiado. Para o deputado Paulo Pereira, a medida prejudica os sindicatos, cuja arrecadação caiu de 3 bilhões e 640 milhões em 2017 para 500 milhões no ano passado. Uma queda de 90%. Ela destrói a estrutura sindical porque exige do sindicato que ele mande um boleto, não tem boleto bancário para mais nada, né? Hoje você paga diretamente, até no celular, mas para o sindicato você exige um boleto bancário mandado na casa do trabalhador para o trabalhador ir no banco pagar o boleto bancário, ou seja, uma coisa inacreditável. A contribuição dos trabalhadores para os sindicatos não é mais obrigatória desde 2017, quando entrou em vigor a reforma trabalhista. Mas as empresas ainda podiam descontar direto na folha salarial. O deputado Kim Kataguiri afirmou que a medida provisória aumenta a autonomia dos trabalhadores e enfraquece apenas os sindicatos que não têm representatividade. O trabalhador precisa declarar da maneira mais clara possível que ele quer contribuir com o sindicato para que ele não seja vendido em nenhuma assembleia, ou em nenhuma votação simbólica, ou em nenhuma votação tasta, que é geralmente o subterfúgio que os sindicatos têm utilizado hoje. O trabalhador decide se ele quer ficar com o dinheiro no próprio bolso ou se ele quer financiar o sindicato que está dando benefício para ele e para a sua família e está representando de fato a classe. Doze cooperativas estão apresentando seus cafés especiais na Câmara dos Deputados. O evento ocorre com a degustação de cafés produzidos nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rondônia. O deputado Evair de Melo trabalhou na produção do evento. É uma semana para sensibilizar o Parlamento a necessidade de construir uma política séria e justa a partir do Parlamento, sensibilizar a equipe econômica do nosso governo. O Ministério da Agricultura está com a nossa agenda e assim a gente pode botar o café na pauta da Câmara e naturalmente o café continuar com essa importância cultural e histórica para o Brasil, mas naturalmente também de renda aos nossos agricultores. Foi lançado o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-China. O presidente será o deputado Daniel Almeida. Ele afirmou que o Brasil tem uma relação muito forte com a China e que assim deve permanecer. São países que têm características muito semelhantes, que estão integrados aos BRICS e que têm uma economia complementar. Não há razão para imaginarmos competição entre Brasil e China. É muito de complementar a economia do outro. O embaixador da China no Brasil reforçou a importância da amizade entre os dois países. Nosso presidente Xi Jinping vai visitar o Brasil. O presidente brasileiro, o senhor Bolsonaro, também vai visitar a China. A Frente Parlamentar Mista de Apoio a Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas fez reunião para debater a falta de financiamento para estas instituições, que atualmente respondem por cerca de 60% dos atendimentos feitos pelo SUS. O deputado Antônio Brito, que é o presidente da Frente Parlamentar, disse que o BNDES vai apresentar uma solução, que pelo menos temporariamente poderá garantir o funcionamento das Santas Casas. O BNDES noticiou que ele mesmo buscará, com recursos do próprio BNDES, uma linha que deverá estar sendo aprovada no início de abril, que irá operar diretamente com as Santas Casas e Hospitais, possibilitando ter mais uma porta para as Santas Casas baterem para a rolagem de dívida. É importante deixar claro que isso não resolve o problema, mas é um paliativo de capital de giro, pelo menos manter as Santas Casas vivas até a gente encontrar uma solução definitiva. Mesmo sem previsão de entrar na pauta do plenário, o pacote de segurança apresentado pelo ministro Sérgio Moro movimenta os debates aqui na Câmara. Veja como está a repercussão dos principais pontos da proposta. O chamado pacote anticrime amplia possibilidades de legítima defesa para os policiais, regulamenta a prisão em segunda instância, endurece o regime fechado e acaba com os saidões das penitenciárias. Entre outras mudanças legislativas, muitas delas polêmicas, que estão repercutindo entre os parlamentares. Eu insisto que nós devemos aumentar a apenação, aumentar a reclusão daqueles principalmente que cometem crimes hediondos e fazer com que o avanço na legislação se dê em casos como esse, que todo aquele que for julgado em segunda instância já comece a cumprir a sua pena. Eu sou a favor e acho que nós temos que endurecer cada vez mais a legislação penal. Esta prisão de segunda instância é só para casos não violentos e que a pessoa pode ser absolvida no STJ. Tem muitos casos de pessoas que foram condenadas em primeira instância, condenadas em segunda instância e absolvidas no STJ por erros judiciais. Por isso que a prisão em segunda instância para casos não violentos, na minha opinião, é inconstitucional e fere o Código de Processo Penal. O tema ganhou destaque no ano passado, após o Supremo Tribunal Federal ter negado habeas corpus ao ex-presidente Lula, condenado em segunda instância. O entendimento do STF à época foi no mesmo sentido das mudanças legislativas agora propostas pelo ministro Sérgio Moro. Mas para o deputado Alex Manente, autor de uma PEC que também trata do tema, mas que foi arquivada, essa regulamentação deveria ser feita através de emenda constitucional e não por projeto de lei. Por isso, o deputado já pediu o desarquivamento da matéria. O PL é importante, mas ele não resolve o nosso problema. Nós temos uma questão fundamental, que é inserir na Constituição a prisão em segunda instância. Caso contrário, continuaremos debatendo esse assunto no Supremo. E aí ficaremos sujeitos às mudanças que existem nos entendimentos dos ministros. Por isso, nossa opinião é que o PL fortalece a tese, debate o tema, mas não resolve o problema. E por isso, o entendimento da necessidade de termos a nossa emenda constitucional 410 sendo aprovada aqui na Câmara dos Deputados para poder inserir na Constituição brasileira a prisão em segunda instância. Outro ponto polêmico do projeto de lei é a previsão de acabar com as saídas temporárias das penitenciárias, os chamados saídões, para condenados por crimes hediondos, como mortes por grupos de extermínio, sequestro relâmpago, estupro, exploração sexual, tortura e terrorismo. Se houve um processo em todas as suas fases, mérito, forma, fase recursal, houve a condenação em trânsito em julgado, eu não vejo por que motivo se concedesse saídões. Se está no regime fechado, então se cumpre inteiramente a pena dentro da penitenciária. Se está em regime sem aberto, sai para trabalhar e volta. Então cada um cumprindo de acordo com o seu regime. Eu vejo que isso fragiliza o sistema de segurança no país e coloca uma sobrecarga maior ainda sobre o setor policial que vai ter que acompanhar esses presos quando estão fora das penitenciárias. O pacote anticrime do governo também prevê que nos casos de ação policial excessiva, o juiz poderá reduzir a pena pela metade ou mesmo deixar de aplicá-la, caso considere que o policial agiu por medo, surpresa ou violenta emoção. O policial precisa ter segurança de agir na defesa da sociedade. E a legítima defesa ampliada para ele, especialmente nos casos em que ele combate a criminalidade, é fundamental. Existem muitos bons policiais que num confronto direto com bandidos acabam sendo vitimados e por isso acabam utilizando o instrumento para poder balear ou até matar o bandido e que acabam sendo punidos por conta da nossa legislação e perdemos homens na rua e segurança para a população. É um projeto muito perverso. Por que perverso? Porque de um lado é uma licença para a polícia matar. Esse excludente de licitude é uma licença para matar. Num país que você tem parte da polícia com alta letalidade. E nós temos é que diminuir a letalidade da polícia e a vitimização da polícia. A Câmara lembrou os 100 anos do ex-presidente da República, João Goulart, o Jango, em sessão solene no plenário Ulisses Guimarães. Jango foi deposto do cargo em abril de 64 e morreu no exílio na Argentina 12 anos depois. 2019 marca o centenário do ex-presidente da República, João Goulart. Jango, como era conhecido dos brasileiros, foi eleito vice-presidente em 1960, mas ficou no cargo apenas oito meses. Quando Jânio Quadros renunciou, Jango assumiu a presidência da República. Mas em abril de 1964, João Goulart foi deposto do cargo. Assim sendo declaro vaga a presidência da República. Jango morreu no exílio em 1976, na Argentina. João Goulart ficou conhecido por ser um político de posicionamentos fortes. O mais importante é a vida do presidente João Goulart. É o legado que ele deixou, a mensagem que ele deixou para este país. Que são as reformas de base. Este sim, o indicativo de futuro, de libertação para este país. Reforma agrária, democratização da terra. Reforma tributária, sistema progressivo de tributação. Reforma bancária, a democratização dos créditos. Reforma educacional. Um dos autores do pedido para a realização da sessão solene, deputado Pompeu de Matos, contou que é autor de um projeto para que o nome de Jango seja escrito no livro dos heróis da história. Assim como Getúlio, Brizola, nós queremos também o Jango ser reconhecido, seja reconhecido como o herói da pátria. Jango foi o líder das reformas, do diálogo, do trabalhismo e da paz. Uma das grandes lideranças do Brasil, um dos grandes lutadores do povo brasileiro, que enfrentou naquele momento em que nós tínhamos, desde o pós-guerra, instaurado um regime democrático em nosso país, lutou para que essa democracia se aprofundasse, para que essa democracia avançasse. A história teima em resgatar os seus líderes. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado, senhores parlamentares, amigos, camaradas e a todos os que aqui se encontram presentes. Jango viveu, Jango vive e Jango viverá. Com apenas uma ministra nomeada pelo governo Bolsonaro, o Brasil ocupa a centésima, sexagésima, sétima posição no ranking de 174 países quando o assunto é a participação de mulheres no poder executivo. É o que revela a pesquisa anual promovida pela ONU Mulheres em parceria com a União Interparlamentar, divulgada este mês. Em relação à participação das mulheres no legislativo, o Brasil subiu pouco no ranking. Ficou em 154º lugar, com 55 das 513 cadeiras na Câmara e 12 das 81 no Senado, ocupadas por mulheres. O documento da ONU, no entanto, destaca o aumento de 5 pontos percentuais na participação feminina no Parlamento Brasileiro, que aumentou de 10% para 15% nas últimas eleições. E destaca o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco como um dos fatores estimulantes a essa maior representatividade. O Brasil, no entanto, ainda está muito distante dos primeiros colocados. Cuba tem 53% do Parlamento composto por mulheres, enquanto em Ruanda, na África, esse número chega a 61%. Para a secretária da Mulher da Câmara, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, é preciso acabar com alguns estigmas para que essa discussão avance. O maior enfrentamento nosso é desarmar a fachada que existe de que as mulheres não querem ou não gostam de política e por isso tem uma dificuldade de encontrar candidatas. As candidatas, elas estão nas suas diferentes áreas de atuação. O que elas precisam é de apoio para que esse projeto, que não é individual, ele se concretize a partir de um apoio da própria bancada feminina, de formação, de empoderamento e de recursos. No ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a reserva de 30% dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral para candidatas mulheres. Mas a deputada Aline Sleuches, do PSL do Paraná, discorda desse entendimento. O financiamento de campanha da mulher é importante? Excelente, muito importante. Mas se nós tirássemos todo esse financiamento e utilizássemos todos esses milhões de reais em serviços públicos de qualidade, educação, saúde e tantos outros serviços, talvez estaríamos contribuindo com a sociedade muito mais do que possamos imaginar dentro de um processo eleitoral. A professora de ciência política da Universidade de Brasília, Flávia Biroli, defende as cotas de representatividade feminina. As cotas são o reconhecimento de que se há obstáculos para que uma população que é majoritária, as mulheres são 52% mais ou menos da população brasileira, se há obstáculos para que essa população participe dos espaços políticos, justamente os espaços em que se definem as leis, as políticas que as atingem diretamente, é preciso medidas para garantir a igualdade de participação. Esse aumento da representação feminina de 10% para 15% foi um passo muito importante. Quando nós analisamos as democracias mais consolidadas, nós percebemos que aqueles países que possuem o maior índice de desenvolvimento humano são aqueles justamente que possuem a maior representação feminina nos cargos de poder, nos cargos políticos, porque nesses países os homens e as mulheres são tratados igualmente, como deve ser. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, Acesse www.câmara.leg.br O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá! Acesse www.câmara.leg.br